Bugo de Guga de Guga deá Bucana é disparate Deixa meninos a brinca Se eu a brinca Na terra própria Iiii Xágua Deixa meninos linga Deixa meninos linga Terra é palavanta Terra é palavanta Deixa meninos linga Deixa meninos linga Terra é palavanta Terra é palavanta Eu compreço o xatorinha marido E roupa xuxura e é menino Nunca tem nada, quase que ele não desistiu Deixa meninos liga, não é tranquilo Bucana, joga, batata, bucana, confio Deixa garega a terra, capa-dia, trigo Deus te ajuda, está limpo sem frio É menino próprio e é nosso amigo Já era gana, vãi, 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 sãs fã Eu levanta o mundo, vãi, levanta a terra Não brinca a passar, vãi, 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 vãi Saburas dali, deixa da palô Cabo verde, há no sangue, não criou Nos coro é preto, não é um preto foro Raça, vãi, os meninos de ouro Deixa meninos liga, deixa meninos liga Terra é palavanta Terra é palavanta Deixa meninos liga Deixa meninos liga Terra é palavanta Terra é palavanta Maia sai, sabe enganar a terra Forte e chumou, forte e espera E venta, corta, levanta a terra Fumo, tá e ficha Maia sai, sabe enganar a terra Forte e chumou, forte e espera E venta, corta, levanta a terra Fumo, tá e ficha Terra é palavanta Fumo, tá e ficha Maia sai, sabe enganar a terra Forte e chumou, forte e espera E venta, corta, levanta a terra Fumo, tá e ficha Maia sai, sabe enganar a terra Forte e chumou, forte e espera E venta, corta, levanta a terra Com muita ficha Deixa meninos brinca Deixa meninos brinca Terra é palavanta Terra é palavanta Deixa meninos brinca Deixa meninos brinca Terra é palavanta Terra é palavanta Deixa meninos linda, deixa meninos linda R palavanta, R palavanta Deixa meninos linda, deixa meninos linda R palavanta, R palavanta